Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar mais uma vez do quid pro quo entre o Sr. Primeiro-Ministro e o ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. É uma pessoa que eu acho difícil de ler, cá para nós, mas primeiramente vou-vos dar o livro para este vídeo, 131, citado na minha tese de tratamento em filosofia. Meditações Cartesianas de 1931, do grande Edmund Husserl, o pai da fenomenologia. Em obras completas 1, edição von Breda, Aya, Martinus Nijof, 1950 e seguintes. As Meditações Cartesianas é uma redescoberta do Descartes na lógica do Husserl, na lógica fenomenológica do Husserl, que é uma lógica matemática. O Husserl é o homem de Lebenswelt, do mundo da vida, da época, da suspensão do juiz, da suspensão do mundo. A fenomenologia é pôr a realidade entre parênteses e foi o Descartes que começou com isso. Em 1637, no seu discurso de método e depois em 1641, nas suas Meditações sobre filosofia primeira. Meditações de prima filosofia publicou em latim. Naquele tempo, a língua nobre era latim. Para falar do Sr. Primeiro-Ministro e do Dr. Carlos Costa, este livro vai ser complicado. Este livro que o Dr. Carlos Costa vai agora lançar na Fundação Carlos de Gulbenkian, com o Marques Mendes e com o Francisco Assis a apresentar, o que é interessante, o Francisco Assis claramente a colocar-se como oposição ao Primeiro-Ministro em funções, diz barbaridades tremendas sobre António Costa. Diz que ele pressionava o Gouverneal do Banco de Portugal sobre militantes do PS que deviam ser nomeados, expostamente para quadros do Banco de Portugal, inclusive Mário Centeno, que concorreu a uma determinada função e depois não a teve. Claramente Mário Centeno e Carlos Costa nunca se deram bem. E hoje em dia Mário Centeno é, como sabem, o Governador do Banco de Portugal e tinha sido Ministro das Finanças, com uma clara troca de cadeiras. O que parece, o Primeiro-Ministro em funções, quando era secretário-geral do PS, pressionou sobre militantes do PS. Mais tarde, já com o Primeiro-Ministro sobre Isabel dos Santos, que não se podia tratar mal a filha de um presidente de um país amigo, não é? Sobre Isabel dos Santos e a banca. O Governador do Banco de Portugal, na altura, Carlos Costa, parece que queria tomar medidas. O próprio Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças de Sócrates, confirma que Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, sofria muitas expressões da parte dos governantes socialistas, tanto Sócrates como Costa, António Costa, Primeiro-Ministro. Há aqui muitas costas, não é? E muitas costas largas, pelo que parece. E também outros assuntos, outras coisas que este senhor tem dito sobre Strauss-Kahn ter tanto poder no FMI, como diretor, ainda antes da polémica que aconteceu em Nova Iorque, infelizmente, que ele foi acusado de assédio sexual porque aquela senhora peregrina e depois perdeu o lugar, teve que se demitir e ele era um homem poderosíssimo, ao que parece que conseguia aprovar resgatos financeiros aos países sem levar ao bordo do FMI, eu não sabia isso. O Governador do Banco de Portugal, na altura, é que o informou neste livro, ou seja, o Strauss-Kahn era realmente um homem muito poderoso, o único a dizer que podemos emprestar-se o senhor e acabou, não é? Por isso, Strauss-Kahn tinha muita influência sobre os ministros de finanças do mundo inteiro, cá para nós, inclusive na Europa, como é óbvio, e ao que parece o empréstimo do FMI, o famoso resgate, não foi resgate, foi outra coisa, mas enfim. Foi, de certa forma, já estruturado pelo Strauss-Kahn antes de sair porque, ao que parece, foi tarde demais, segundo Carlos Costa, porque Vítor Constâncio era vice-presidente do Banco Central Europeu e Dromba Rosário era presidente da Comissão Europeia, então havia uma grande força dos portugueses nas instituições europeias, nomeadamente no Banco Central Europeu, como é evidente, com o Vítor Constâncio lá. Vítor Constâncio era uma espécie de mentor da política económica portuguesa, como disse Carlos Costa, então tinha uma grande força sobre o próprio Governador do Banco Central Europeu, Jean-Claude de Richer, e então havia ali uma salganhada de pessoas que estavam a influenciar claramente as instituições internacionais, Banco Central Europeu e FMI, tudo para branquear um suposto resgate de forma mais suave e célere, apesar de Carlos Costa dizer que foi tudo feito de uma forma muito desorganizada por parte de Sócrates e por Vítor Constâncio, ao que parece, e Dromba Rosso. Ou seja, os socialistas não são o melhor. E Dromba Rosso lá metido no meio por ser presidente da Comissão Europeia. O establishment, o famoso establishment. Quem manda, não é? E voltamos sempre ao mesmo. Eu tenho dificuldade em insultar os portugueses, mas os portugueses são estúpidos. Não todos. Não todos, graças a Deus. Como os brasileiros, só têm o que merecem. São estúpidos no sentido político do tema, no sentido intelectual e moral. Não estou em insultar ninguém, não é? É tantos escândalos, tantos escândalos, tantos escândalos. É o secretário de Estado de Junto, com as manigâncias quando era presidente da Câmara. É o ministro de Cabrita. É a ministra com o marido. É o outro ministro, é outra ministra, é outro secretário de Estado, é outro secretário de Estado. São tantos, tantos casos e casinhos, tudo na base, ou corrupção, ou tráfico de influências, ou isto e aquilo e aquilo. É, nunca mais acaba como este senhor governador do Banco de Portugal, ex-governador, está claramente a dizer... Estava sempre a se ver pressões para isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E António Costa sempre metido lá no meio. É que não nos podemos esquecer que António Costa anda nos mianos do governo desde os tempos do Guterres. Que agora está onde? Se quiser, já lhe nas Associações Unidas. Este pessoal sabe viver. Eu é que sou um totó, faz-me trabalhar com nenhum camelo e vivo muito pouca vida. Estes vivem à grande e à francesa, sempre em grandes vidas, tudo pago pelo imposto tributado aos pobres e ao povo. Eu fico estupefato com a estupidez crónica da população, que vota continuamente no Partido Socialista. Onde se vê casos e casinhos, manigâncias e ilícitos penais tremendos. E depois o Primeiro-Ministro muito ofendido por António Costa ter dito isto e aquilo e aquilo. Mas, ao que parece, quando as matas de sangue é que se chamam as verdades, não é? Por isso, não tenho muito mais a dizer. O Tribunal Constitucional, para concluir, aportou com o Chega e com o André Ventura, mas claramente diz que o Chega não é, lembre-me agora, um partido fascista, não promove a violência, nem de perto de longe um partido que acha contra a lei. Ou seja, o Tribunal Constitucional foi justo no sentido da descrição do que é o Chega. Foi um bocado duro com o André Ventura, mas, enfim, já falei sobre isso no outro dia. São duplos critérios. O PCP é que é democrata, o Chega é que é dito editorial. Enfim, o Comitê Central do PCP é uma democracia. Para concluir, só em relação a um amigo que me pediu, que tem 19 anos, um jovem senhor, que diz que é um bocado diletante, como o Eça de Caroste escreve aos portugueses. É verdade, nós somos diletantes, caro amigo. Não, para estudar, se é matéria pesada, recomendo qualquer pessoa que estude, recomendo que comecem com o que gostam. Pode ser ler um jornal, pode ler literatura, pode ser ler poesia, pode ser ler uma coisa qualquer para aquecer os motores, as turbinas, e depois, quando já estão concentrados na leitura, seja de um jornal, seja de uma leitura mais sofisticada, vão estudar a matéria, que é normalmente mais duro. Matéria da escola, universidade, seja o que for. Mas tem que se começar... Não se pode estudar Heidegger a ler Heidegger. Tem que se começar a ler Platão, ou Proust, ou o Correio da Manhã, que é capaz de ser um Proust de vez em quando. Ficamos por aqui. Partilhe os vídeos, subscreva o canal. O meu, o Sr. Coronel Montenegro e o Dr. Alexandre Guerreiro. Grande Dr. Alexandre Guerreiro, como eu costumo dizer. Não se esqueçam de... Que eu não faço lives neste mês que eu estou fora, como sabem. Em Dezembro vou voltar às lives. E então a vida continua na mesma medida. Ah, para não me esquecer, houve uma senhora que me disse Ah, professor, está mais demorcido e mais desmotivado. Não, estou de férias, quer dizer... É um ritmo diferente. Não, eu fiquei bastante desagradado com a derrota do Bolsonaro. Fiquei. Fiquei bastante desagradado. Apesar do Bolsonaro ser peculiar em algumas coisas. Fiquei bastante desagradado com o Primeiro-Ministro em Portugal a apoiar o Lula. Bastante desagradado mesmo. Por isso, o meu esmorecimento é mais no sentido político. Parece que estou aqui a falar para o Dr. Alexandre Guerreiro, aos pais. Fico um bocado chocado com os tapetes. Não aprendem, não abrem os olhos. Mas como estou de férias, estou um bocado desligado também e tal. E as férias são cansativas, como vocês sabem. São rotinas diferentes. São comidas diferentes. São países diferentes. São países muito exóticos, onde eu me movo. Que eu não consigo nem um bocadinho aguentar com as feministas ocidentais. Por isso, nem morto que leve com esses embrulhos quando vou de férias. Tenho que levar com eles quase sempre, entre aspas. Por isso, não é bem obrigado pela simpatia, cara senhora. Mas não é mais uma espécie de miséria filosófica à la Merleau-Ponty, a falar do Marx e vice-versa. Mas não, é mais a questão política. Tudo bem. Muito obrigado e falamos mais logo. Obrigado.